Bom pessoal, esse é o funil de Boile, e conforme eu havia dito no vídeo anterior, é possível transformar essa água que cai eternamente em um gerador de energia infinita, desde que eu use para isso essa nossa pequena turbina. Então olha aí, lógico, eu teria que construir um sistema onde a água caísse toda aí dentro e ficasse aí. Então bastaria agora ligar o eixo dessa turbina em um dínamo e estaria produzindo energia elétrica eternamente, caso isso funcionasse. Bom pessoal, no outro vídeo muitos espectadores me pediram para explicar melhor como é que funciona o funil de Boile. Bom, ele é composto o seguinte, aqui o tubo está seccionado, no finalzinho eu abro para mostrar para vocês aí. Então o tubo aqui foi partido no meio, eu tampei as extremidades, existe uma mangueira verde, a da direita, que está ligada nesse ramo, que vai levar a água até a entrada do funil. Ele cai aqui, segue por esse tubo, aqui entra a outra mangueira verde, que vai cair, vai desaguar, vai drenar a água que cai no fuzil para dentro desse recipiente. Bom, o tubo verde, o tubo verde segue por aqui, passa aqui por trás da mesa e sobe por essa estrutura maravilhosa aqui. Aqui dentro eu tenho água com um corante azul. Agora eu vou ter que chupar na ponta do tubo para que ela desça por ali. Então vamos ver. E está ela aqui caindo no funil. O nível vai subir e eu tenho que regular o tubo de drenagem para ele não transbordar ali. Bom, não deve passar desse nível então. Hum, tinha que abaixar. Uma segunda. Bom, pessoal, vocês viram ali, né? Dá trabalho para fazer. Bom, o nosso gerador de energia... Aquela ideia do gerador de energia infinita seria isso, né? Caso isso funcionasse mesmo, eu colocaria aqui um sistema compás e aproveitaria essa água para produzir energia, né? Aí eu não queria que tivesse tudo molhado, mas acho que não deu para evitar tudo. Então esse aí seria o nosso gerador de energia infinito, né? Caso o funil de boa funcionasse. Bom, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.